O acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto na manhã desta quinta-feira aconteceu no cruzamento da avenida 25 de agosto com a rua Ouro Preto. Após cair da motocicleta, a mulher sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhada ao hospital municipal pelo resgate do corpo de bombeiros. Conforme apurado no local, a condutora da motocicleta trafegava em sua via preferencial pela avenida 25 de agosto, sentido ao centro da cidade, quando no cruzamento foi surpreendida pelo automóvel que seguia pela rua Ouro Preto, sentido ao bairro São Cristóvão, e avançou a via.